Olá galera do Especi-Foic Vale Tudo, estamos aqui com o André Chatuba que finalizou sua luta hoje com a especialidade da casa, triângulo de mão E aí, está satisfeito com o resultado? Estou satisfeitíssimo, estou mostrando que a finalização está em dia Na verdade eu queria trocar, minha intenção era trocar primeiro, segundo ou talvez finalizar no terceiro Mas me senti à vontade logo no primeiro round de lutar para baixo Coloquei e encaixei o tremo de braço que é minha especialidade Mas assim, estou bem preparado em cima no boxe, no Muay Thai, estou treinando bastante E nas minhas próximas lutas, eu prefendo botar isso em prática É isso aí, agora deixa eu perguntar uma coisa para você Como é que está a comunidade, cara? A comunidade agora está pacificada, graças a Deus Está sentindo que a coisa está melhorando, que o poder público entrando melhorou Como é que está a relação do pessoal da luta com a comunidade da Chatuba? É, está tendo alguma mudança na comunidade Está recebendo infraestrutura, investimento no esporte Está sendo bom para todo mundo É isso aí Ué, tem luta marcada? Já? Não, ainda não É isso aí, galera André Chatuba Acabou de finalizar com o triângulo de mão Perfeito Mestre Helmer estava todo sorrisante ali Que foi com a especialidade da casa E a galera que quiser contratar Já está aí pronto para outra, inteirinho Nenhum arranhão, ó A carinha está inteirinha Diretamente aqui do X-PITE MMA Para você, galera Valeu, obrigado